Abertura Como dizem por aí, estava parado, fazendo alguma manutenção, decidi ligar a câmera para os amigos. Então já fazendo isso, vou dar algumas dicas, né? Deixa eu ver quem é que está aí. Barca Lá Alegre, saluda. Alex Nunes, está aí também. Fala garoto, boa tarde. Lelê. Paulinha. Legal, legal, galerinha. Beleza. Ah, o Vini está aí também, ó. Daí, gato. Beleza, garoto. Então, gente, vou dar algumas dicas. O que eu vou fazer aqui? Eu vi que está marcando o arame em alguns pontos nessa árvore. Então eu vou dar, não vou desfolhar ela agora porque não é uma época muito boa. Tá? Então eu vou só tirar as ponteirinhas de broto, de galho, tá? Só uma dica rápida para testar aqui mesmo. Que nós estamos testando como que nós vamos baixar o... Como que nós vamos fazer para baixar essas lives, né? Eu e eu estou do departamento técnico. Então, decidi fazer essa livezinha aqui só para a gente poder fazer isso daqui, para ter material para baixar depois e ver se funcioneia. Então, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando as ponteirinhas, tá? Para poder ficar mais fácil de eu entrar com a mão ali e tirar os arames. E eu vou tirar o arame daqui a pouquinho. Eu tiro todos os arames e vou deixar ela assim. Na entrada da... Provavelmente da primavera, quando ela começar com brotação, eu vou recolocar, porque esses arames aqui estão tudo marcando. Não está legal. Tá? Isso aqui é uma figueira microcarpa. Antiguinha, deixa eu mostrar para vocês aqui ela inteira. Ó. Ela é grandinha. Eu chamo ela de figueira palmato, porque ela tem cinco subtroncos e uma base apenas. É uma planta bem interessante, bem legal. Muita raiz aérea, né? Vou trazer aqui para vocês verem. Ó. Muita raiz aérea ela tem. É legal, bacana. Uma planta boa. É uma planta ótima de trabalhar, né? Figueirinha, né? Deixa eu ver aqui o que que temos. Bonsai, vivência. Boa tarde. Tudo bom, meu amigo? Deixa eu ver se tem... Se tiver alguma pergunta aqui, eu posso responder também, tá, gente? Paulinha está aí. Boa tarde, querida. Então, beleza. Bem, de toda forma, deixa eu só afastar um pouquinho a câmera aqui, mostrar o jeito que eu faço para tirar arame. Já que, né? Já que estou aqui, eu uso essas duas ferramentas, o alicate de arame, para tirar os mais grossinhos e a tesourinha para tirar os menores. Ah, Bonsai, vivência é o Gabi, claro. Fala, guri. Beleza? Às vezes eu não ligo o nome e a pessoa, né, cara? Eu acho que é a idade, né, velho? Ó, aqui eu tenho uns arames marcando, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui já está marcando, tá? Vou ligar uma lâmpada adicional aqui, ó. Pronto, uma luz adicional. Vai ficar melhor, né? Então, o que a gente faz, gente? Aqui a gente tem que tirar. Ele está preso aqui atrás. Eu vou ter que arrancar primeiro a parte de... Deixa eu puxar para cá. Ó, onde estava ancorado. E agora eu vou puxar. Então, uma dica. É quando a gente está com o arame muito esquecido dentro do galho e entrou demais. A gente tem que pegar ele pela pontinha e dar uma puxada, ó. Aí a gente vai liberando ele para poder... Porque às vezes o arame não pega. O alicate não pega, ó. Então, a gente vai meio que desenrolando. Vai cortando os pedacinhos. Ó, vai puxando. Ó como ela marcou. Está bem feio, ó. Então, eu vou tirando. Agora, muito cuidado nessa hora. Porque quando a gente tira assim, a gente tem que segurar no outro lado. É muito perigoso. Porque pode quebrar o galho, ó. Se eu puxar só o arame aqui, ó. Eu viro tudo, ó. É onde eu posso perder todo esse meu galho por causa disso. Então, eu estou tirando ele desenrolando. Não é por economia de arame. É para não ter o problema de... Na hora de tirar e ele marcar e vir com tudo junto, tá? Então, normalmente a gente vai começar a puxar do mais fininho de fora para dentro, né? A gente arama de dentro para fora. E na hora de desaramar, a gente desarama de fora para dentro. Então, aqui não está tão marcando, está tranquilo. Então, eu consigo tirar tudo com a tesourinha. Aí sim. Ó. Tudo com a tesourinha. Vou cortando assim. Tá? Ah... Gente, eu gostaria de dar um toquezinho para vocês. Quem conhece já o canal do Mestre Bonsai. Um amigo meu, Pedro Pereira. Ele é de Portugal, reside aqui no Brasil já há um tempo. É um cara extremamente técnico. Já deu várias consultorias para nós aqui da escola. Converso com ele sempre quando eu preciso de alguma coisa técnica. E batemos uns papos muito legais para quem gosta de estudar, né? Então, muitas vezes o pessoal não está dando muita ênfase em... Chega a ser até um certo agradecimento, né, gente? A esse povo que fica fazendo esse trabalho para nós, né? E o pessoal não entra ou não se inscreve no canal do cara. Então, gente, bora lá. É muito legal para quem está fazendo material gratuito no YouTube. É muito legal as pessoas se inscreverem, comentarem. Ah, eu sei porque eu faço também, né? No canal Como Fazer Bonsai. Então, é muito legal a gente ter esse feedback. Que é o quê? Botar lá. Ah, pô, gostei. Ah, eu acho que isso aí é legal. Aconteceu comigo. Sabe? Comentar alguma coisa fica muito legal. No canal do Pedro. No meu canal. No canal de qualquer uma pessoa que tenha... Principalmente os que estão começando, né? Então, é difícil a pessoa entender que quando você faz isso, você está fazendo uma doação forte. Que é não esperar nada em troca quando um cara faz um canal desse, né? Porque é difícil. Então, eu gostaria de pedir a vocês, porque o Pedro está desanimado e com razão até, né? Para poderem ir lá, se inscreverem no canal dele. Ele tem muito vídeo bacana. Como eu disse, vários vídeos bem técnicos, falando de adubação e tudo mais. Ele é um cara profissional da área, extremamente competente. Então, eu acho que é muito legal. E ele ficaria muito feliz de fazer... De ver que tem bastante gente lá. Olha, esse galho está todo retirado do arame já. Tá, gente? Então, bora lá. Dá uma força para o cara. Não custa nada, né? E outra coisa também, quem não está ainda no curso comofazerbonsai.com Foi aberta agora uma promoção para o Dia das Mães, que é o Mamãe 15. Então, quem entrar lá, pode entrar. Na hora de comprar o curso, pode ir lá e botar o Mamãe 15. É Mamãe sem acento e 15 numeral, tá? Aí já vai conseguir também comprar o curso com desconto. Que é uma coisa que dificilmente tem, né? Beleza? Bem, de toda forma, vocês estão percebendo que eu estou tirando os arames. Quando ele está dentro, eu tiro ele desenrolando com muito cuidado. E quando ele não está dentro da casca, eu falo, né? Eu tenho que tirar ele picotando. Quando aqui ele já começa a entrar aqui, ó. Tá vendo só? Então, complica um pouco. Deixa eu só ver aqui quem está falando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ó, o Alex está dizendo. A trilogia de vídeos de adubação do canal Mestre Bonsai é top. Muito legal mesmo. O cara manja muito. O que o pessoal tem que fazer, gente, eu acho, é dar muita força para quem está realmente querendo ensinar bonsais, sabe? Porque tem muito, muita gente que, às vezes, não ensina tanto, né? Fala uma besteirinha, faz uma polêmica e o pessoal vai lá, se inscreve e adora aquilo. E aí, com isso, quem realmente quer ensinar e está ensinando de graça no YouTube, não se anima, né? Então, é isso aí. Vamos ver aqui. Oi, a Lika está aí também. Fala, Lika. Beijo, nega. Tudo bem, querida? Makaé. Tá a galera aí, né? Deixa eu ver se tem alguém comentando, tá? Se não estiver comentando, eu continuo aqui. Elias. Tudo bom, Elias? Beleza, cara? Bem, eu pensei que não ia estar ninguém aí na... O Nelson também está aí. Boa tarde, Nelson. Pensei que não ia estar ninguém agora aqui à tarde dando sopa. Entrou uma galera aí. Tem uns 20. Então, tá bom. Bem, a dica que eu tinha para dar, de repente eu tiro mais esse daqui. Ó, aqui já está. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui já está dentro da... Da casca. Então, eu vou ter que tirar empurrando, ó. Muito cuidado. Vocês vão ver que vai ficar marcado quando eu tirar. Olha lá. Ó, aqui marcou. Deixa eu tirar. Mostra aqui, ó. Tá marcado. É que aqui na frente não está tanto, mas lá para trás ele marca mais. Então, eu vou tirar assim e vou picotar ele aqui já, ó. Aqui ele já sai. Não quero perder nada dessa ramificação que demorou tanto para chegar aqui, né? E eu não desfolhei ela agora, gente, porque não é uma época muito boa para desfolia, né? Aqui começou a esfriar bastante. Então, eu não quero fazer com que a planta perca toda a parte de força que ela guardou até agora para eu ficar mais fácil para mim. Então, vai ficar mais difícil mesmo. Não vai mal, não. Vai ficar mais difícil. Mas, pelo menos, eu faço com que ela fique bem, né? Agora ela está puxando bastante energia, muita adubação orgânica. Hoje saiu um videozinho sobre a rega. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá no canal comofazerbonsai.com. Então, saiu uma rega mais pontual, né? Explicando como funciona quando a gente faz essa rega. Tipo, agora é outono, às vezes a gente molha as plantas, algumas absorvem mais, outras menos. E como que a gente faz essa rega mais pontual, né? Essa aqui eu vou regar, essa aqui não. Quais são as... Então, lá nesse video que saiu agora, agora à tarde, no canal Como Fazer Bonsai, lá no YouTube, eu explico direitinho. Vamos lá olhar e aí vocês já vão ter a ideia bem certinha, tá bom? Então, gente, os recados que eu tinha para dar é isso. Saiu um video novo lá no canal. Está saindo vários, na verdade. Eu estou com... Outra hora eu faço uma live também sobre os potes aqui da Fujipot. Aí eu quero ver se faço lá no Instagram da Fujipot. Tá? Quem não... Até é bom dizer para o pessoal também. Existe mais dois Instagram de forma profissional também, tá? Um é o Como Fazer Bonsai, certo? Vão lá curtir lá e vão seguir o Instagram, Como Fazer Bonsai, tudo junto. Vocês vão ver que vai ter a minha logo, né? Do Como Fazer Bonsai. E tem também a Fujipot, tá? É Fuji com J, né? Fuji.pote. Entra lá, já segue também, que tem várias coisas, trabalhos... Ali eu faço trabalho só da cerâmica, tá? E lá no Como Fazer Bonsai, estamos apenas dos... É um perfil dos cursos profissionais. Então, gente, aqui, ó... Isso aqui acabou, que eu fiz primeiro. Essa parte toda acabou. E assim eu vou fazer toda essa árvore bem grandona. Não vou ficar alugando vocês aqui. Beleza, então? Obrigado, tá? Valeu por todo mundo que está aí. Entrou para dar uma bizoiada. Ó, Luiz Galvão também está aí. Fala, Lulinha. Tudo bom, querido? Grande abraço para ti. Esperando aqui para visita aqui no Sul, né? Dizesse que tu ia vir para cá, pô. Estou te esperando aqui, tá? No mais, é isso aí, gente. Eu fiz essa live mesmo só para... Para fazer uma... Um teste. Porque eu quero baixar e ver como é que funciona. Para a gente não perder essas lives que a gente anda fazendo aí. O Alex está ligadão. Vai fazer isso para nós. Professor Carlos Leite, muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço, professor Carlos. Sigam o Instagram do professor Carlos, porque ele está com vários trabalhos muito legais também aqui no Insta. Uma forma diferente de mostrar o trabalho, de como que faz. Ele conta a história da planta. Tem uma didática muito boa, inclusive porque ele é um professor também, um colega de trabalho meu. Então, um grande abraço. Além de ser uma excelente pessoa, tá bom? Então, tá bom. Gente, muito obrigado. Essa live vai ficar 24 horas. Logo que eu encerrar, quem quiser ver de novo pode entrar e ver. Tá bem? E é isso aí. Um grande abração. Tudo de bom. Tchau. Tchau.